Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado, eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um zamba Intelectual, essa mina lenite Ganha! Geral, geral, geral Tem um grito novo assim Batalha de MC, dois MC tá rimando Um vai sair tacitou, o outro sai sangrando Batalha de MC, dois MC tá rimando Um vai sair tacitou, o outro sai sangrando Um vai sair tacitou, o outro sai sangrando Um vai sair tacitou, o outro sai sangrando Muito lindo isso, na moral, vanda Tá sua valsa, sua camisa é de planta Rima é feita, vou plantar punchline, colheita Feliz, cê não entendeu, cê é o infeliz A rima aceita, soco no nariz Então o seu próprio nariz É o mesmo que cê em top de giz Não dá, porque é só brincadeira Mas minha rima na sua mente é cera Aê, então é tipo ser afina Que se entorpece mais que coca Não preciso falar disso, né irmão Eu mato MC e não abaixo o calão Então pega a visão menor aqui, vai dar B O WM te ganha mais fácil que W O Então pega a visão, meu mano, aqui cê não receia Cê sabe que eu faço um verso que incendeia Meu mano, agora cê fala de punchline Toda tua rima falando de nine nine Então pega a visão, moleque, você vê legal Eu só fumo erva e você tá no pó royal Então pega a visão, bagulho é diferente Cê sabe só, meu mano, que a chapa aqui é quente Colheita feliz, é um assunto que tu aborta Na moral, você é só um espantalho nessa horta Então pega a visão, bagulho é diferente Cê sabe, conteúdo, isso aqui é eficiente A chapa fica quente, meu mano, você é noob Chapa quente é DRJ, não confunde com hambúrguer Vamo lá, barulho para cima do WM R1, vem R1, vem R1, vem, me reconhece, filho Vai, tira a mão pra cima, estira o GTA, vai Nós dominou o bagulho, dá a duvidação R1, 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 R1 Aí, aí Mano, na moral, não importa a localidade Pode ser a idade, vale a mentalidade Mas cê fala de colheita, moleque não dispensa Cê sabe que agora a rima que fica tensa Abaixa esse beat, pra eu seguir no trilho Cê fala de colheita, mas sua rima só dá milho Então pega a visão, moleque, aqui cê não anota Sua rima dá milho e na hora você pipoca Então pega a visão, suas rimas vem do bolso Quem te ouve e paga vai querer um reembolso Cê entende mano, agora eu tô insano Cê sabe que eu chego no pé, chego pelo universo Já causa o teu dano Cê sabe que eu mudo teus planos Te jogo pra baixo do pano Que se foda meu mano, rap contra os tirano Cê não pega, então a rima aceita Se eu não tivesse lá, o que seria da sua colheita? Ae, tá suado, camarada Só tu é ideologia, cê não entende a ideia pensada Ele chegou rimando, eu sou mando, já tá falando Eu sou a viva e idolando, meu povo é siciliano E eu nem sou um xamã, mandaram me chamar Ele virou teu fã, cês mandam eu matar Então eu realizo, uso puro improviso Agora sua cara de tapa é o que eu aliso Ae, cê não pega, cê fala até de planta Falou de pó royal, se liga no estouro Cê fala que eu sou até espantalho que não planta Minha rima é cebola, no seu olho faz choro É cebola, é cebola, é cebola, é cebola É cebola, é cebola, é cebola Cês quer ver a desgraceira toda, né? Cês quer ver a desgraceira toda, né? Quem vai conhecer essa bodega? Os caras tão vendo sangue hoje, hein, cara? Ae, família, na mesma vibe de sempre Geral com a mão pra cima, quem vai ter terceiro? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eita, tá sentado Ae, cê, na humildade, quem quer sangue vem com a mão Vem com a mão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ae, ó, 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 ó Cê falou que chora Para de caô A cebola te olhou Ela que lacrimejou Cê não entende o meu nome Bagulho é diferente Cê sabe que eu chego de monstro Sempre levada a eficiência Ela me olhou E chorou sim Só que minutos antes Ela falou WM, rima pra mim Ae Vem, 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 vem Proceder Ela chora antes Hoje é você Ela chorou depois dessa rima Que destreza Cê não entendeu? Ela chorou de tristeza Então pega a visão Meu mano é diferenciado Cê sabe que agora Você foi sentenciado Ela chorou de tristeza Chega Cê é hilário Porque ela Apelido É meus adversários Não dá Então Cê é meu adversário Hoje Punchline Vai te receber De aniversário Aí não é de aniversário Você é tolo Aniversário Fechou uma mina Ela te deu bolo Então pega a visão Meu mano Agora apaga a vela Porque você chega E tem o freestyle E a Nutella Mulher não é bolo Mulher é essência Se ela me deu bolo Até por aparência Mas tá tranquilo Hoje eu vou sorrir Igual me falaram Eu era feio Hoje eu sou MC Hoje tá MC Hoje ser MC Maneira essa parada Mas cê vai ser MC Com a cara quebrada Porque a rima não pare No alimento ego Corruir como é que Larem te passe Como é que creio Com a cara quebrada Disso eu não choro Com a cara quebrada Igualzinho onde eu moro Aê Tá suave Aqui você que late Minha cara é quebrada Esse é meu habitat Palmas pra essa batalha Fábio Tá maluco E aí Muito bem palavrão Acho que tem criança Onde é menor também E aí Palavrão foi na meia noite Você não sabia não Vai tomar noção Vamos lá família Barulho para cima do R-Wave Uuuu W-M Uuuu Confirmando R-Wave Uuuu W-M Uuuu Palmas Uuuu Excalibur たい Práce Maric Aba Com Emba Que Es Plata E Pro Pen Des Uh De